Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar da Aura Minerals, uma empresa, esse vídeo de sábado agora que eu tenho feito sobre as empresas estrangeiras, é uma empresa meio confusa porque ela é uma mineradora canadense, esse código de negociação aqui, ORA, é da Bolsa de Toronto mas o pessoal conhece mais pela BDR que vende aqui no Brasil, que é uma empresa canadense com gestão brasileira é uma história meio complicada, mas enfim, vamos olhar os números como a gente sempre olha além desse gancho, já que essa semana eu fiz a live das empresas europeias e hoje eu estou trazendo uma empresa não americana, a rigor é canadense e barra brasileira, gestão brasileira também tem um outro gancho das empresas de commodities, hoje tem muitas empresas de commodities com resultado muito alto, muito forte, e as commodities estão com preços muito altos recentemente, de uma maneira geral, a gente tem visto minério de ferro lá em cima, aço, o ouro que aqui no caso é o principal produto da Aura, então eu vejo muita gente aí chamando muita atenção para empresas de commodities, mas ao longo do vídeo eu vou comentar que você tem que ter um pouco de cuidado porque hoje com esse preço, de fato os resultados da Aura estão muito bons mas a empresa de commodities é aquilo, tem quando está lá no alto é só alegria quando está lá embaixo, a tua empresa tem que sobreviver mas enfim, vamos adiante A Aura tem aí um histórico minibuloso do IPO e tal, da gestão, enfim vou deixar esse ponto de lado, é meio difícil de analisar agora qual o grande ponto? A empresa, como eu falei, principalmente em ouro ouro, mineração de ouro é o principal produto embora tenha um pouquinho de cobre, a gente já vê num gráfico lá que é 70 e poucos por cento de ouro, é o principal produtor e o grande destaque dela é esse crescimento, esse expectativo de crescimento de produção futuro a gente já vai ver depois nos gráficos um pouco melhor assim, empresas de commodities, eu falei várias vezes aqui para o longo prazo, o grande diferencial é o custo de extração já que o preço, todo mundo vende pelo mesmo preço então empresas com custos competitivos são um grande destaque e em segundo lugar, empresas que tem novos projetos que vão agregar, crescer produção e claro, quanto menor o custo, melhor sobre custo, ainda cedo para a gente falar ela é uma IPO meio recente, a gente já vai olhar num slide lá mas sobre crescimento é interessante então ela tem uma reserva aí no tanque de produção que vai crescer nos próximos anos, próximos 5 anos até menos, 21 a 2024 que mesmo que o preço da commodity caia lá na frente, o preço do ouro dê uma aliviada esse incremento na produção vai compensar então esse é um ponto bem positivo dela enfim, sobre custo que eu falei que é o mais importante eles falam que fazem um bom trabalho fizeram um turnaround nessa mina de Ernesto a gente já vai ver é um pouco cedo ainda para avaliar mas a princípio é uma empresa competitiva de custo de produção também e aí sim, se isso se confirmasse, esses novos projetos vierem acompanhados de um custo mais baixo aí sim vira um cenário bem bom para o futuro dividendo, para a gente não é tão importante se yield já não está mais 8.3 ela está valendo hoje mais ou menos 1 bi de dólares 1 bilhão de US dólares como é uma empresa canadense às vezes vocês acham cotação, resultado em dólar canadense então tem que cuidar para não confundir são 60 milhões, vai dar uns 6% de yield mais ou menos como eu falei, a empresa está super bem porque o preço do ouro está lá em cima então é até curioso, não é que eles falam aqui que é diversificado, gold copper ouro e cobre produtora mas é que eles falam em pure play gold ou seja, o ouro é claramente o produto principal eles têm algumas minas no Brasil, México, Honduras, Estados Unidos acho que na Colômbia tem uns projetos também enfim, é isso se eles entregarem crescimento que é esse quadradinho aqui com custos, gestão boa de custos o futuro dela vai ser bom mesmo que caso o ouro dê uma aliviada no preço outro ponto importante pessoal para analisar uma empresa dessa como eu falei, você tem que analisar como uma empresa produtora de commodities ou outra mineradora qualquer muita gente entra na nóia de preço de ouro de banco central imprimindo dinheiro esquece isso aí, analise ela como uma empresa mineradora como todas as outras então aqui está o grande destaque o gráfico mais importante dela é esse e ela veio entregando um crescimento de produção nos últimos anos hoje anualizado, salvo engano está 2,61 mais ou menos essa unidade aqui de quilo sei lá qual é a unidade do ouro deles aqui então eles entregaram um crescimento expressivo e a projeção é de mais crescimento nos próximos anos tem um target mais visível de curto prazo para 2024 bem importante praticamente mais que duplicar a produção um pouco mais que o dobro então vou apagar aqui e voltar é interessante é o ponto mais interessante dela para falar a verdade essa capacidade de produção já com um guidance à vista em 2024 o ato de dobrar praticamente em cima desse 2,61 não mas quase dobrar a produção e para o longo prazo continuar crescendo como eu comentei o principal produto dela é ouro quase 80% das receitas vem um pouco de cobre nas minas também onde ela aproveita e é bem diversificado as minas que ela tem as azulzinhas produzindo hoje e as laranjas que ela correça são as que vão entrar em operação nos próximos anos então relativamente diversificado na América essas minas produtoras é isso o principal se ela entregar esse crescimento todo pode mais que compensar mesmo a eventual queda do preço do ouro e ela vai continuar com os bons resultados por alguns anos essa é a tese de investimento tanto a estratégia de transformação eles estão falando para trás para trás já foi antes do IPO não tem muito que a gente comentar e aqui um case study que eles comentam justamente sobre economia de custo então isso é interessante também se eles seguirem desse jeito comprando ativos onde eles façam uma gestão de custo e a mina passa a ser lucrativa aí sim ela parece ser interessante para o longo prazo isso tem que ser conferido ainda mas a gente vê que ela pegou essa mina a Aranzazu no México o que ela conseguiu? aumentar a produção de 2014 para cá aumentando a qualidade do produto a porcentagem de cobre lá dentro do minério melhores taxas de recuperação tanto de ouro quanto de cobre e diluindo o custo não é que ela reduz aqui o custo é por unidade produzida pounds de cobre equivalente as unidades interessam mas qual é a lógica? você consegue aumentar a produção uma forma eficiente e diluir o custo fixo geralmente mina esse tipo de coisa você tem um custo muito fixo claro depende se você abre uma nova frente você tem de aumentar o custo mas ela conseguindo fazer isso aumentar a extração pelo visto com aumento de qualidade sim você dilui o custo não aumenta o custo de produção na mesma proporção que aumenta a receita e aí o resultado vem o resultado vem claro elas ainda tiveram impacto de dólar impacto do preço do ouro da commodity mas o operacional vindo bem o dólar o ouro isso não está no nosso controle mas ela fazendo uma boa gestão operacional uma hora o resultado entra então como eu comentei o resultado operacional hoje 2021 está muito bom aqueles 260 de produção dessa unidade qualquer de ouro representa já 100% de crescimento em relação a 2017 e a receita como eu falei vindo junto com o preço do ouro e para a gente o dólar aí dispara então a gente vê uma receita projetada para 2021 bem acima de 2017 na verdade bem acima até de 2020 porque está tudo encaixando aumenta a produção o resultado custo operacional sobre o controle até diluído os preços do produto tudo disparando você vê que nós estamos num momento a bolinha aqui laranja rosé representa um preço médio do ouro então a gente vinha numa realidade mais ou menos 1300 alguma coisa assim e pulou para 1700 nos últimos dois anos então isso ajuda muito o resultado da empresa disparou por conta disso mas claro se ela entregar isso aqui vai ter períodos de preço mais alto de preço mais baixo melhores piores mas vai ser de sucesso então isso aqui chama muita atenção claro ebítida também cresce mais ainda e dá uma alavancada operacional também no custo administrativo mas o ponto chave é esse empresa de comodidade ela tem que ser boa tanto no topo igual a gente está vivendo mas nos preços médios da comodidade vamos dizer assim também então hoje é 200 ebítida 200 milhões de dólares mais ou menos de ebítida a empresa vale um bin como eu comentei então uns cinco vezes ebítida de hoje anualizar que é um valor bom para a comodidade mesmo considerando que ela está no topo do preço do ouro essa projeção de crescimento acaba tem um potencial para compensar então de novo tanto é o ponto chave que eles mesmos destacam isso aqui várias e várias vezes do crescimento dos projetos que eles já tem então esse prognóstico a 2024 ele já é bem fundado porque ela já tem esses projetos já está executando o que é bem interessante enfim aqui sobre o desempenho da ação que nos interessa menos então só destaque isso aqui é dólar canadense então cuidado na hora de analisar ela porque o dólar canadense vale mais ou menos 80% do dólar americano então tem o número de ações a ação teve um desempenho bom mas nos interessa daqui para frente esse UD hoje a gente já viu está na casa dos 6% mais ou menos é um UD bom mas a empresa já andou um pouquinho então ela compara com vários pares com outras mineradoras menores eles estão em uma situação de fato bem interessante parece ser uma boa empresa sim a se acompanhar esse desenvolvimento futuro então aqui os principais destaques tem 4 grandes minas hoje gerando fluxo de caixa no Brasil México Honduras Estados Unidos o pipeline até 2024 mais ou menos dobrar isso o que é bem positivo não é toda empresa de commodity que tem acesso a esse crescimento de produção às vezes a empresa precisa de um megaprojeto de anos de CAPEX as empresas de celulose de papel celulose por exemplo eles tem ali no pipeline e o grande ponto assim para ver se ela vai ser boa para o longo prazo é esse aqui se eles conseguirem entregar crescimento com cost reduction aí dá para a gente falar na aura para o futuro para o longo prazo hoje é interessante um IPO recente a gente ainda está acompanhando tem potencial mas se eles entregaram crescimento com cost reduction excelente um balanço sólido gerando caixa a gente viu conseguindo pagar dividendos mesmo com esses investimentos então assim eu gostei da aura claro tem que fazer todas as ressalvas os anexos tem umas coisinhas boas até aqui de novo crescimento pós 2024 já tem assim né o crescimento à vista então tudo indica que vai ser uma empresa que vai investir bastante em crescer né os projetos cultura de gestão enfim tá aqui ver se tem mais alguma coisa legal para a gente comentar o time de gestão é todo brasileiro né por isso que eu falei é uma empresa listada no Canadá mas o pessoal da gestão é brasileiro o principal volume dela acho que é na própria BDR em comparação com a empresa listada no Canadá é meio confuso de novo falando de exploração e de CAPEX isso é interessante também né enfim ver o quanto ela vai gastar de CAPEX para atingir esse crescimento todo é um outro ponto importante para acompanhar dela isso né esse é o último então a aura eu gostei achei interessante claro que né hoje a gente já tem aqui opções no Brasil de empresas que já entregam o que a gente acha que vai acontecer com a aura né tipo vale essas empresas aí mais enxutas de petróleo hoje eu gosto mais porque elas já tem já entregam isso de crescimento de custo de extração né historicamente baixo né a gente sabe que mesmo caindo o preço da comodidade elas vão continuar bem a aura tem potencial para chegar lá né ainda tem que olhar um pouco então hoje talvez ainda goste mais ali de vale e tal uma Petro Rio da vida mas a aura eu já acho melhor que as empresas de siderurgia no Brasil por exemplo que estão aí disparando e enfim né porque o preço do aço tá lá em cima mas historicamente os últimos 10 anos tem estado muito baixo né então a aura mesmo o ouro voltando acho que ela ainda se segura bem tá enfim é isso uma boa para acompanhar só assim o último comentário pessoal cuidado com as empresas de commodities a gente tá vivendo um boom de commodities como um todo e enfim quando na hora do boom qualquer coisa dá dinheiro tudo quanto a empresa de commodities tá dando dinheiro tá subindo mas para quem investe para o longo prazo você tem que pensar nela no longo prazo tá então cuidado para não encher a carteira de empresa de commodities no momento de alta né que é tudo que você não quer a aura eu acho que tem um potencial para ter um potencial para estar numa carteira dessa né a se acompanhar aí o futuro então é isso pessoal uma empresa diferente é canadense embora tenha o BDR mas ela é canadense para ir para as nossas empresas do exterior no sábado era isso que eu tinha para falar por hoje um grande abraço todo mundo e até os próximos vídeos valeu tchau